Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty e olha aí mais uma dica aqui de Sekiro que vai com certeza fazer com que você perca muito menos tempo do que eu perdi para ganhar a luta contra o Juzon, Jezun, sei lá o nome desse grandão aí, o beberrão ali que vocês vão ver essa é a melhor maneira e mais fácil, mais fácil mesmo de você lutar com ele da forma que vamos dizer assim que você vai falar ufa, valeu a pena cara, depois de muitas tentativas eu tentei fazer um approach diferente na luta eu falei, e se eu tentar ser stealth? Será que eu consigo dar um ataque furtivo no grandão? aí eu lembrei que tinha desse outro lado aqui, para onde vocês estão vendo ali, que tinha uma passagem que vai até lá, onde está o cara e aí eu resolvi tentar fazer dessa forma, sendo digamos assim mais furtivo e eu vou dizer para vocês que valeu a pena, foi de primeira, de primeira depois de tentar várias coisas, ir para cima, matar todos os caras, deixar só o grandão aí chamar o NPC para ajudar, que nessa luta tem um NPC que ajuda, e ajuda até bastante eu tentei fazer desse jeito aí calma, acompanhe comigo no replay e me diga se às vezes não é melhor você fazer as coisas na furtividade calma aí que você vai entender o que foi que aconteceu eu fui lá, limpei toda a redondeza ali, fui matando os inimigos, tomei umas porradas, uma espaciência eu usei o machado ali no cara que nem precisava usar, mas usei mas aí ó, fui aproveitando que o grandão foi, estava meio para longe fui limpando a área, nem me preocupei aí dava uma corridinha, né acompanhe, acompanhe comigo no replay você vai me agradecer, depois você diga aí nos comentários Anderson, valeu cara, você me poupou muito tempo provavelmente alguém também vai postar essas dicas, né com certeza tem uns caras aí que fazem uns guias e dicas aí eu sou noob pra caramba nesse tipo de jogo, então eu sofro muito pra tentar, né mas como nesse jogo fala-se muito em furtividade eu tentei fazer isso, né e deu muito certo olha aí ó a área tá liberada agora é eu fazer o que? agora é sair da visão do grandão olha que maravilha o grandão sumiu de vista opa, entrei no lugar errado ali inclusive eu vou postar essa dica antes de postar o próprio walkthrough, né aí a gameplay da batalha mas enfim eu acho que vale a pena postar isso porque com certeza deve ter muita gente que nem eu que tá sofrendo muito nesse jogo, né e não pense que acabou não, viu porque depois desse boss aí tem a Madame Butterfly olha aí olha aí, cara já foi uma bolinha aí o que eu fiz? corri lá NPC eu vim aqui só pra te ver chamei o cara e aí, filho é porrada aí ia ficar em cima do cara e porrada, porrada, porrada é olha aí que maravilha olha que maravilha e aí e aí, ó tenta ficar o mais próximo possível dele porque mas sempre passe pro lado das costas que você vai ser feliz toma cuidado lógico uma pena uma pena que eu não consegui salvar o NPC se eu não se eu não me engano não não foi possível salvar ele ali mas olha que maravilha depois de horas tentando em cinco minutos eu matei o cara eu matei o cara Legenda por Sônia Ruberti